Olá, você curte tomar o seu vinho, mas gostaria de saber mais sobre essa bebida fantástica? Por exemplo, um pouco mais sobre a história do vinho, como guardar, como escolher o seu vinho, como apreciar tanto as características aromáticas quanto gustativas dessa bebida? Pois bem, todos esses assuntos e muitos mais serão abordados no curso de Introdução ao Mundo do Vinho, Teoria e Prática, que eu vou administrar aqui na PUC do Rio. Meu nome é Nicolás Reis, sou professor do Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Espero vocês lá. Saúde!